Beleza, então galera, chegamos então no main event da noite, Camaro Usman contra Jorge Masvidal 2, essa foi a... quando eles lutaram pela primeira vez, foi a primeira live de palpites que a gente fez aqui no canal, na época, o Masvidal, ele pegou a luta de última hora, né, era pro Durinho seu adversário, segundo ele, só aceitou porque pagaram muito bem, dar aquelas conversas dele lá, porém acabou, como muito esperado, foi dominado aí pelo Camaro Usman, levou muito pisão no pé, e essa luta que agora, e agora, como ele está vindo num camp completo, todo mundo acredita que ele seja mais competitivo pro Camaro Usman, até na primeira luta entre os dois, eu imaginei que ele ia dar mais trabalho pelo primeiro round ali, estava muito bem fazendo aquelas esquivas, saindo nas horas certas, porém, uma hora o gás bateu e não teve jeito, porém, eu acho aí que, dessa vez, o Camaro Usman vence de novo, não tão fácil como da primeira vez, imagino aí uma luta com... vencendo três rounds a dois, acredito, e vocês aí? Cara, posso estar falando merda, mas eu acho que o Maguidal não vai oferecer perigo nenhum ao campeão, eu acredito que a luta seja que nem a primeira, chata de assistir, que é a luta amarrada, sem muitos golpes, e eu vejo um 4x1 ou 5x0 em rounds ali pro Usman, acredito que o Maguidal logo canse com o jogo de grade do campeão. Eu acho que vai ser uma luta mais fácil do que a do Durinho contra o Usman, eu acho que o Durinho oferecia mais riscos, tanto na parte de chão, como na parte em pé, por mais que eu acho que o Maguidal troca melhor, mas eu acho que o Durinho bata mais pesado, e tem esse jogo, tipo, e tem jogo pra anular o jogo de luta agarrada do Usman, coisa que o Maguidal não vai explorar a luta agarrada, então, eu acho que o Usman sobra no sentido da luta agarrada, é um lutador duríssimo, deu pra ver em todas as suas lutas, né, que ele aguenta a pancada, bate pesado, então, é que eu acho que o Maguidal vai ter até um bom desempenho no primeiro round, mas eu acho que ele vai decaindo de acordo com o jogo do Usman, e eu acho que vai ser uma luta de 5 rounds. O Maguidal é um lutador bem duro também, eu acho que ele não vai ser nocauteado assim, ainda mais melhor preparado. É, e outro ponto que você pode me corrigir se eu estiver errado novamente, acho que o Maguidal, nessas tantas derrotas dele, acho que nem 3 ou 4 passam de lutas por finalizações ou nocaute, ele sempre perde ele por pontos, né, quando ele perde ele é dominado, na maioria das vezes é assim. E lembrando também, falando mais cedo do Antônio Smith, né, o Maguidal tá indo pra essa luta de número 50, então, fora as lutas que ele já fazia antes, né, então eu acho que isso também cobra um certo desgaste do corpo, né, então, o Camaru mais fresco, um cara invicto também, deve ser, né, cara. Eu acho que ele já encontrou o seu jogo, então eu acho que o Camaru, além de campeão, é o favorito. Perfeito, como você falou, ele tá indo pra luta de número 50 e ele começou lutando nos quintais do Quimbus Lice, lá em brigas de rua, sem luvas. Deve estar com 180 lutas já aí. Até imagina-se que ele tem um boxe defensivo relativamente bom, assim, pelo que eu vejo nas últimas lutas. Deve ter cansado de apanhar. 300 lutas. Pois é, e é um cara bastante popular nos Estados Unidos, né, cara, depois que nocauteou, primeiro o Darren Chew, e depois brigou. O Darren Chew deixou ele bater e acabou tomando porrada. Sim. Aqui, temos um comentário do Fique Sabendo, ele disse que acha que o Usman ganha, mas se ele bobear de querer trocar com o Maguidal, ele pode ser detido, né. É, o risco é esse. Só que eu acho que o Usman, cara, ele é um cara tão objetivo, que eu acho que ele não fugiria tanto assim da estratégia. Ele é tipo, ao meu ponto de vista, é tipo um cabide. Ele vai indo onde a luta tá melhor pra ele. Se a luta estiver melhor na trocação, ele mantém na trocação. Se o melhor caminho for ir pra luta agarrada, ele vai pra luta agarrada. Ele não tem receio de ser um lutador chato, digamos assim. Ele vai onde a maré tá boa e pra se manter campeão. Eu acho que essa é a mentalidade de quem quer ser campeão, nem sempre você vai conseguir vender o show. Mas o importante é você conseguir ganhar na luta. De fato, é. Ele é o cara que não se importa em receber vaia, em amarrar a luta mesmo. Mas a última luta dele com o Durinho ali, esse macho que o Durinho mostrou algum caminho? E chegou quase a bambiar aí o Maguidal. O Durinho começou bem o primeiro round, mas eu achei que depois o gás pesa. Você bater e ver que o cara não caiu também, acho que frustra, né? Imagina, você dá seus melhores golpes quando você tá mais descansado. E o cara tá ali em pé, dando pra frente, eu acho que causa um certo desconforto. É, lembrando que o Durinho também é um cara que veio dos 70. E o Usman já é um cara que veio do 84. Então, a diferença de força, assim, acabou pesando na hora do combate, né? Cara, e o Usman, ele saiu um pouco da estratégia contra o Durinho, porque eu acho que ele tava meio emocionado naquela luta. Eles trocaram aquelas farras, fazer os companheiros de equipe. Então, ele saiu um pouco da estratégia, quis trocar porrada também. E acabou acontecendo o que aconteceu. É, perfeito. Então, acho que é isso. O Durinho, eu acho que ele meio que deu muita bobeira na trocação, cara. Ele se sentiu muito confortável, baixou a guarda e tomou aquele jab. É, pra ter noção, né? O cara tem a força tão bruta, cara, que o jab dele é uma pancada. Então, tipo, não é... Acho que duas sequências de jab seguidas já deixam o lutador meio que desconfortável, né? Sim, sim. É o jab que parece um direto. O direto parece um estilo. E aí, pessoal, se você gostou dessa análise, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Logo voltaremos com mais análises aí. Falou! Tchau, tchau.